Tô com medo de falhar, mas por que será? Minha avó no celular, filho como que cê tá? Como vão os estudos, como vai a namorada? Se vou vagabundo, nunca mantém nada Decepção é apelido, sempre sendo imaturo E possível ter crescido e seguir sem confundir Eu não te culpo por querer largar o peso Não fiquei surpreso, porque eu faria o mesmo As coisas mudam pra caralho, isso eu já sei No ano passado eu tava bem, agora eu já nem sei Já faz mais de um mês que eu não vejo os meus amigos Mal saio de casa e ninguém quer nada comigo Que saudade do tempo da escola Jogar conversa fora, sair a qualquer hora Tá foda, moleque, os parceiro tão sumindo Se toca, arrepende, todo mundo tá saindo Tem quem diga que eu vacilei quando eu deixei você pra trás Tem quem diga que eu fracassei quando eu deixei você escapar de mim Tem quem diga que eu vacilei quando eu deixei você pra trás Tem quem diga que eu fracassei quando eu deixei você escapar Tô ficando velho pra ficar perdendo sempre A vida segue em frente e olha o que ficou da gente O que restou do nosso amor É isso que me fode Só uma foto, polaroid pra lembrar que eu tinha sorte Que saudade do tempo da escola Jogar conversa fora, sair a qualquer hora Tá foda, moleque, os parceiro tão sumindo Se toca, arrepende, todo mundo tá saindo Que saudade do tempo da escola Jogar conversa fora, sair a qualquer hora Tá foda, moleque, os parceiro tão sumindo Se toca, arrepende, todo mundo tá saindo